A Copa das Copas está sendo uma lição de civilidade, de solidariedade e de respeito da população brasileira para com as outras nações e com o seu próprio país. E para mim o momento mais significativo foi no jogo do Brasil contra a Colômbia. Por que isso? Porque em algum momento os dois capitães dos times leram uma carta em que afirma o compromisso do governo brasileiro no combate à discriminação, seja de origem de raça, etnia, religião, orientação sexual. Então isso aí é um salto qualitativo que leva para o estádio a necessidade de pautar o respeito à diferença e a questão da civilidade. Então isso é muito importante para que a gente dê esse salto de qualidade na relação entre os povos, na relação entre os diferentes.